Olá querido estudante, você que assiste as aulas Paraná, que prazer imenso trazer aqui mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e juntamente com a equipe de gravação nós vamos fazer uma aula bem importante para os senhores e para as senhoritas. Na aula de hoje nós temos um grande objetivo, que é você compreender a notação científica e ordem de grandeza. É bem provável que você não lembre o que é uma notação científica. É bem provável que você não lembre o que é uma ordem de grandeza. Eu já vou falar bem direto para você. A notação científica é uma forma de você escrever números grandes ou pequenos usando uma potência de base 10. E já a ordem de grandeza é um valor estimado. Então vamos ter isso bem claro. Notação científica é uma maneira, é um método de você pegar um número muito grande e escrever de uma maneira simples usando uma potência cuja base é 10. Ou ainda você pega um número muito pequeno, você pode escrever esse número pequeno usando uma potência de base 10. Então assim, lembre-se que a física, ela sempre vai trabalhar com medidas. Você pode ter um número muito grande, como por exemplo, a massa do Sol. Cara, a massa do Sol é muito grande. Ou ainda, você pega lá o raio atômico de um átomo de hidrogênio. Cara, é muito pequeno. Então, cara, a notação científica ela vai servir nesses dois casos, para escrever um número grande ou um número muito pequeno usando uma potência de base 10. Então vamos lá. Pessoal, vamos fazer uma primeira análise. O sistema decimal. Você já deve ter ouvido falar, né? Os matemáticos gostam muito desse termo. Ah, os números decimais, os números decimais, os números decimais. Pessoal, por que os números decimais? Ei, eu quero ser bem simples para você. Os algarismos, os números, eles são chamados de números decimais porque toda vez que você multiplica por 10, a vírgula muda para a direita, uma casa decimal. Toda vez que você divide por 10, a vírgula migra para a esquerda, uma casa decimal. Então, cuidado. Multiplicar por 10, dividir por 10, você desloca a vírgula. Então, por isso, o algarismo decimal. Esse fator 10, ele é muito importante para a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Pessoal, assim, se você pegou o que é uma notação científica, vamos falar um pouquinho da ordem de grandeza. Galera, de uma maneira bem simples. Imagine você, dentro de um laboratório de ciências, você com outros cientistas e você está pesquisando, sei lá, a distância de uma estrela que está em uma constelação qualquer. Teu colega fala assim para você, qual é a distância que essa estrela está de nós? Você vai dizer assim, ó, eu não sei, mas eu sei um valor aproximado. Sabe? Porque esse valor aproximado, pessoal, é só para você saber se essa medida está dando na casa do mil, do milhão ou do bilhão. Então, assim, de um modo bem simples, a ordem de grandeza, ela te dá uma dimensão do tamanho da medida. Tá? É isso. A ordem de grandeza, ela vai te dar uma dimensão do tamanho dessa medida. Então, vamos pegar aqui, por exemplo. Galera, pega os números qualquer. Pessoal, e acostume com a potência de base dessa. Eu sei que eu não falei da potência. O que é uma potência? Ela é um número, né, que tem uma base e tem um expoente. Por exemplo, olha aqui esses 10 aqui, ó. Eles formam a base. Aqui nós temos o expoente 7, expoente 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Para você compreender a ordem de grandeza, ó, não sei se você lembra disso, eu espero no fundo do meu coração que você saiba disso. Querido aluno, o que você tem que lembrar? Lá na matemática você aprende no sexto, no sétimo ano, eu não sei com certeza, que todo número elevado a zero vale 1. Qualquer número elevado a zero vale 1. Essa questãozinha, ela cai direto em concursos públicos, tá? Os caras têm uma equação, né, um trambolho matemático, colocam entre parênteses e elevam a zero. O resultado é 1. Qualquer coisa elevada a zero dá 1, beleza? Então, vem pra cá. Ó, dá uma olhadinha aqui. 10 na zero é 1. Vamos, vamos dar a minha, desse lado pra cá, né, da minha esquerda para a minha direita. Então, você tem aqui, 10 na zero é 1, 10 na 1 é 10, 10 ao quadrado é 100, 10 na terceira é 1.000, 10 na quarta é 10.000. Então, repare, vamos lá. Você tem 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10.000. Galera, tem uns termos, né, bem, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, unidade dezena de milhar, centena. Cara, eu prefiro que você tenha essa lógica. 10 na zero é 1. Se você multiplicar por 10, dá 10. 1 vezes 10 dá 10. Multiplico por 10 de novo. 10 vezes 10, 100. Multiplico por 10, 1.000. Multiplico por 10, 10.000. Multiplico por 10, 100.000. Se você pegar da minha esquerda para a minha direita, perceba que você está multiplicando por 10. Por isso, pessoal, você está mudando a vírgula. Dá para imaginar isso? Então, lembre-se, a ordem de grandeza, ela vai te dar uma estimativa do tamanho da medida. Por exemplo, imagine, pessoal, vou pegar aqui, 10 na sexta, se fosse distância. Ah lá, a estrela, eu não sei onde ela está exatamente, mas a ordem de grandeza está dando 10 na sexta. 10 na sexta é 1.000.000. Então, eu sei que essa distância está dando na casa dos milhões. É para isso que serve a ordem de grandeza. Então, veja, isso aqui para os números grandes. Agora, vamos para os números pequenos. Pessoal, a ordem de grandeza dos números pequenos. Você tem lá 10 na zero, que é 1. Pessoal, 10 na menos 1, 10 na menos 2, 10 na menos 3. Querido estudante, o expoente negativo. O que é o expoente negativo? Qualquer, qualquer, toda vez que você ver uma potência com expoente negativo, saiba que é uma divisão, tá? Saiba que é uma divisão. Então, lembre-se, vem para cá. 10 na menos 1 é 1 dividido por 10. 10 na menos 2 é 1 dividido por 10 ao quadrado. 10 na menos 3 é 1 dividido por 10 ao cubo. Então, repare bem. Você tem divisões aqui, tá? São divisões. Então, são números pequenos. Você tem lá 1, 1 dividido por 10, que dá 0,1. 1 dividido por 100, que dá 0,01. 1 dividido por 1.000, que dá 0,001. E assim por diante. Então, esses são os números negativos. Então, repare bem. A ordem de grandeza é um valor estimado para números grandes. A ordem de grandeza inferior é uma estimativa para medidas pequenas. Dá para pegar isso de uma maneira bem simples? Eu espero que você tenha pegado. Galera, então assim. Se você pegou essa parte, agora vamos fazer uma atividade bem simples. Ela fala o seguinte. Vamos analisar o número abaixo. Galera, ó, esse número 1, 0, 7, 2, 3, 5. Qual é a ordem de grandeza pertencente ao algarismo 7? Cara, em qual caso que está esse número 7? Querido estudante, você vai ter um tempo. E na sequência, nós vamos retornar com a solução dessa atividade. E eu espero que você acerte. E eu espero que você tenha gostado. 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 Então, pessoal, vamos fazer a correção dessa atividade? Galera, qual é a ordem de grandeza do número 7 nesse número? Pessoal, bem simples. Para você achar a ordem de grandeza, você vai deslocar a vírgula até antes do 7. Você vai deslocar quantas casas? E você vai deslocar a vírgula até antes do 7. E você vai deslocar a vírgula até antes do 7. A anotação científica, ela serve, então, para você escrever números grandes ou pequenos usando potências de base 10. Bem simples, não é verdade? E aí, então, vai deslocar a vírgula. E aí, isso facilita o seu cálculo. Então, assim, vale destacar ainda que além de facilitar o cálculo, pessoal, dentro da ciência, ei, para você que pensa um dia cursar uma engenharia, cursar física, química, biologia, pessoal, dentro da ciência, a notação científica, ela é muito importante. Beleza? Ela é muito, muito importante. Então, repare bem, a gente tem que saber como trabalhar com a notação científica. Pessoal, como é que funciona para você escrever um número em notação científica? Repare bem esse número, 0,000084783. Pessoal, imagine este número multiplicado por 2,4. Galera, é inviável você fazer essa conta. Você pode até saber todas as regras da multiplicação, mas vai ocupar uma folha, além de ser trabalhoso e chato. Imagine esse número extremamente pequeno, pessoal, você multiplicar por 2,4. Ou ainda, dividir por outro número, pessoal, não é viável. Então, o que a ciência faz? O que a física vai fazer? A física vai pegar e escrever esse número usando potências de base 10. Pessoal, escrevendo em notação científica. Só que sim, para escrever em notação científica, você tem que entender o seguinte. A notação científica, o teu número vai ficar escrito assim. Um número que multiplica uma potência de base 10 elevada a um expoente n. Este número, pessoal, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, o que você faz? Você vai deslocar a vírgula. Você vai deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Por quê? Pessoal, porque o 8, ele está entre 1 e 10. E aí, pessoal, você pulou 5 casas. Você deixou o número grande. Quando você deixa o número grande, você tem que subtrair o expoente. Você deslocou 5 casas para a direita, você subtrai 5 do expoente. Vale destacar que, pessoal, esses números que aparecem, você pode ignorar. Só que, para isso, você pode arredondar. Esses números, pessoal, se você quiser arredondar, por exemplo, depois do 7, lembre-se, vale aquela regra. Acima de 5, você adiciona. Abaixo de 5, você subtrai. Você tira, né? Então, este número aqui, se você for desconsiderar depois, veja só, depois do 8, é o número 3. Cara, ele é menor que 5. Então, você desconsidera. Você só coloca 8,478. Se ignora o 3. Ainda, né? Se você quiser arredondar um pouquinho mais, galera, veja, o 7 é maior do que 5. Então, você arredonda para mais. Então, fica 8,48. Pessoal, esse 7 virou 8. Beleza? Você arredondou 7 para mais. Então, ele virou o número 8. Então, o resultado, 8,48 vezes 10⁻⁵. Galera, então, assim, para a gente fechar, um exercício para você. Ele fala assim, a ordem de grandeza é muito importante no estudo da física. Em algumas linhas, descreva a função da ordem de grandeza. Cara estudante, agora é com você. Na sequência, nós vamos retornar com a correção dessa atividade. Tchau. 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 Então, pessoal, vamos fazer a correção da atividade? Qual é a função da ordem de grandeza? Cara estudante, bem simples. A ordem de grandeza é uma maneira de se expressar números grandes ou pequenos usando uma potência de base 10. Beleza? Essa é a função da ordem de grandeza. Galera, então, o que nós vimos hoje? Hoje, nós vimos notação científica e ordem de grandeza. Notação científica é uma maneira de se escrever números grandes ou pequenos usando a potência de base 10. A ordem de grandeza é um valor estimado. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula. Desejo sucesso, um forte abraço e até a outra oportunidade.